Vamos lá! Deixa eu mandar mais abraço aqui pra esse povão, rapaz. Antes eu quero dizer que três homens que andavam armados pelas ruas de Timon foram presos, flagrados pela polícia. Um deles é conhecido como Zé do Egito, que tem várias passagens pela polícia por agir com crueldade nas abordagens criminosas. Olha aí, rapaz, tá aí as imagens, né? Deita no chão e fica calado, que nós vamos saber agora da tua vida pregressa. É assim, né? Rapaz, o nome é bíblico, né? O Zé do Egito, que foi tão importante pra história da humanidade. Aí a mãe botou o nome, rapaz, vai ser o Zé do Egito, vai ser bom, caloroso, gente boa. E aí ele foi pelo outro caminho, né? Mas diz que é violento, aí dá valor bater numa pessoa, humilhar, gritar. A galera aí, rapaz, aí é Timon, né? É Timon no Maranhão. Eita, galera, a polícia foi lá e pegou no flagra. Me conta aí, Sérgio Alonso. Na imagem do circuito de segurança, três elementos suspeitos a pé. Eles estariam procurando uma possível vítima, mas são surpreendidos pela polícia militar, que percebem algo de errado e fazem a abordagem. Segundo a polícia, eles ainda tentaram se desfazer da arma jogando em um matagal. Mas os policiais foram mais rápidos e perceberam onde a arma estava. Os três foram conduzidos à central de flagrantes. Dentre eles, um elemento de alta periculosidade. José do Egito, 20 anos, possui várias passagens e, segundo a polícia, é cruel em suas abordagens criminais. Nossas equipes de motopatrulhamento, da companhia de motopatrulhamento tático do 47, logo cedo pela manhã, realizando abordagens ali na região do Cicero Ferraz, conseguiu avistar três indivíduos, que, ao avistar a guarnição, empreenderam fuga. Realizamos o acompanhamento tático e tivemos êxito em capturar três indivíduos e, com eles, encontramos uma arma de fogo de fabricação caseira. Já estavam prontos para efetuar algum assalto na região. Dentre eles, existe um de alta periculosidade, já tem passagem pela polícia, vários crimes. Indivíduo de 20 anos, quase 20 anos ainda, vai completar 20 anos, mas que já tem dado muito trabalho para a gente. Já tinha alguns dias que ele vinha atuando na área, atuando também na área do Bom Viver. Também já tivemos casos, situações que narraram que ele era o principal envolvido. Outro dia, teve uma situação lá que ele chegou a efetuar um disparo contra uma vítima, que ele não conseguiu levar a moto. Então, já fazia algum tempo que a gente queria capturá-lo. Tivemos êxito na captura dele e, inclusive, encontrando uma arma de fogo com eles. Então, já estavam prontos para efetuar algum assalto. Estavam só procurando uma vítima, mas, dessa vez, encontraram primeiro as nossas equipes. E, graças a Deus, as nossas equipes conseguiram efetuar a prisão.